Sou Cândida Cardoso, sou cabo-verdiana, tenho uma empresa na área das artes. Estamos a desenvolver um produto inovador, onde utilizamos o óleo alimentar usado para produzir sabão de uso doméstico. Estou aqui nos Estados Unidos a participar do Programa Profissional de Intercâmbio de Líderes, o IVLP. Estamos aqui a conviver junto com colegas de Angola e Santo Meio Príncipe. Do Programa estão visitas não somente a instituições do Estado, mas também a instituições privadas. Iremos visitar também outras cidades aqui nos Estados Unidos para conhecer sobre o empreendedorismo, os negócios, conhecer as leis e as oportunidades que o governo americano põe à disposição da África. Tem sido uma experiência espetacular de convivência. Também, Cabo Verde goza do protocolo da Goa e cabe a nós, empresários cabo-verdianos, aproveitar esse protocolo para que possamos introduzir os nossos produtos aqui no mercado americano. É certo que tem os seus critérios a seguir, mas iremos trabalhar com o nosso governo para garantir esses critérios e poder aproveitar esse mercado. Aproveitar para agradecer o Programa IVLP e o governo norte-americano. Aproveitar para agradecer a todos os seus produtos aqui no mercado americano.